Eu não quero o Tibete, nem o pico da montanha Pra entender, vou procurando nessa teia de aranha Nesse mapa que entranha o caminho do meu ser Vou sorrindo, peito aberto, predisposto por natura Pois bem sei, a vida é crua, mas batendo com carinho Água mole em pedra dura, tanto bate até que Eu persigo o equilíbrio entre mente, corpo e espírito Vou vivendo a minha vida Vou pintando esta tela e derramando sobre ela Cores várias que recolho Percorrendo o caminho Que me leva desde o início Do princípio à luz Eu persigo o equilíbrio Entre mente, corpo e espírito Vou vivendo a minha vida Vou pintando esta tela e derramando sobre ela Cores várias que recolho Percorrendo o caminho Que me leva desde o início Do princípio à luz Que me leva desde o início Do princípio à luz Que me leva desde o início Do princípio à luz 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal